K.L.V. Hoje a segunda versão é grande, a torcida do ganheiro. Advocate! A увелич散ão! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Cada vez palavras que eu falo, onze é você Cada rosto que eu olho é como os beijos de você Tentei mil vezes de esquecer mais do fim Mil vezes desejei você só pra mim Cada vez palavras que eu falo, onze é você Cada rosto que eu olho é como os beijos de você Tentei mil vezes de esquecer mais do fim Mil vezes desejei você só pra mim Mil vezes desejei você só pra mim Ainda obrigado. Alguém quer água aí? Bebeu água? Tá com sede? Ó, eu vou jogar a minha, é a única que eu tenho, tá? Cuidado aí, se morrer a polícia dá cana Peraí, vou jogar pra cá Confesso a vocês que antes de vir pra cá Eu fiquei pensando, nossa, o KNP, né? A gente faz um pop-hop, o que será que tem a ver com o carnaval? Mas eu percebo a cada dia que o carnaval na verdade é justamente isso Uma mistura de raças, uma mistura de culturas, uma mistura de ideias A gente faz um pop-hop, o que será que tem a ver com o carnaval? A gente faz um pop-hop, o que será que tem a ver com o carnaval? A gente faz um pop-hop, o que será que tem a ver com o carnaval? O que é isso? É isso que eu Michae, devo서�a!... Como é o que é isso? Me deixar de égalfeitos enormes Seis homenagem Meu DI-de-de-de-dê-sa É um. Poxa não E agora que eu me sinto tão segura E eu sei que eu sei como eu nunca tinha feito antes Help me, se você quiser, eu me lembro E eu aprecio que eu me lembro Help me, se você quiser, eu me lembro Help me, se você quiser, eu me lembro Vou me, se você quiser, eu me lembro Quando eu era jovem, eu só não te tentava O carnaval também profecia momentos mágicos Muitos encontros, muitos namoros, muitos casamentos começam Em alguns carnavais, na verdade E aproveitando que nós estamos falando de homenagens Eu queria homenagear um cara Ele Saudável, emoções Um cara que é um exemplo de artista Um exemplo de pessoa Um exemplo de caráter Um exemplo de vida Um exemplo de fé Ele que se mostra sempre firme e forte Mesmo quando a vida parece limpear a pior das barreiras O pior dos obstáculos Ele está sempre aqui Em cima do palco Ao lado do seu público Ao lado das mesmas pessoas que fizeram e fazem o seu sucesso Ao lado das mesmas pessoas que um dia o transformaram no rei O nosso povo Já são só os carnavais, hein, Roberto? Senhoras e senhores Muitas vidas começaram com música com esse cara E eu estou falando do maior astro da história da música popular brasileira Senhoras e senhores Roberto Carlos Quem espera que a vida seja feita de lupão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer O quê? O quê? O quê? O quê? Toda pedra do caminho você pode retirar Não há pouco nem espinhos você pode escapanhar Se o meio não existe Sai do chão Por isso eu quero ver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Eu espero que a vida seja feita de lupão De clima o céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem, eu estou a te esperar Só tenho você no meu pensamento Vem a sua ausência, todo o meu tolero Quero que você me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá pro tempo De que vale a minha boa vida, de que foi por Dentro do meu carro e a solidão dói Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa, o fim de mais existe Quero que você me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá pro tempo Não suporto mais, feliz de ti Quero até morrer, porque viverá seu Quero que você me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá pro tempo Só quero que você me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá pro tempo Perder você assim o que? 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 Perder o sal do teu olhar Perder você no meu coração A certeza de um amor Perder você no meu coração A certeza de um amor Perder você no meu coração E que tudo mais vá pro tempo Eu me sinto sozinho Eu me afogo em sonhos Sai do chão Boa na junha Nunca acreditei na ilusão De ter você na vida Detorrei na previsão Nosso destino, passando o dia Espera o que? Quando tudo estiver aqui Você vai estar com a área Tua vez em quando Será sempre o destino Tieto do meu coração Você vai ser o quê? Oh, vai na junha Amém. Eu sei que você já não quer o meu amor. Aliás, aqui é um dos lugares, não, pra mim é o lugar que tem mais gente bonita do Brasil. Onde você bate o olho, tem gente bonita. Sabe cantar um axé, Bruno? Sabe? Sabe cantar um axé? Isso aqui é terra do axé. Ah, é? Carnaval. O bicho tá pegando. Mas vamos fazer essa acústica que você vai ficar levando um axé até o final do show. Já viram Bruno cantando axé? Deixa o pé agora. E o Kiko dançando? Dança igualzinho. Eu e o Xande ali, ó. Dança igualzinho aí. Vamos fazer esse acústico pra conversar? Vamos lá? Dá pra ser, galera? Então vamos. Mais que o Breno na hora que o senhor quiser. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 2, 4! Só liguei pra ouvir a sua voz E dizer que ainda sou o seu amor Não preciso esconder, sofri demais E o tempo apagou as marcas que esse amor Deixou em mim, não consegui te esquecer Como outro amor, tentei viver Mas se pensou, pra que fingir que terminou E inventar um outro amor Antes que seja tarde demais Preciso confessar Nunca te esqueci E não sei como apagar O que você foi pra mim E toda vez que eu venho perguntar A saudade não deixou E todo o tempo que passou Não te deixou mais bonita Dentro do quarto da escuridão Me faz ouvir essa canção Repetir essa canção Eu não sei como apagar O que você foi pra mim E toda vez que eu venho perguntar Te amei ainda mais Eu nunca te lembro Eu busco Eu não sei como apagar Eu não sei como apagar Eu não sei como apagar Eu não feu Eu não sei como apagar O que você foi pra mim Eu não sei como apagar Que uma nova estrela vai poder virar Como em você vai desfrutar Não me perdi nunca, você vai chegar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Há uma luz que não se vê Pelo tempo, o tempo que você Há uma luz em algum lugar E vai fazer seus sonhos se realizarem Está além do sol ou além do mar Vem além do tempo Você me ama o lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Viver a fantasia Se realizar Está além do sol ou além do mar Vem além do tempo Você me ama o lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Vem além do mar Vem além do tempo Você me ama o lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Vem além do tempo Você me ama o lugar Você me ama o lugar E você me ama o lugar Amém. 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 Amém.